TUBADVENTURES TUBADVENTURES virć INWAN-RAS TUBADVENTURES YOU HAVE B 저녁 Acabamos de desembarcar aqui no aeroporto de Munique. É um aeroporto bem moderno, muito bonito, enorme. Estamos correndo para pegar mais um avião, para ser o terceiro avião do dia. Vamos para Trieste, na Itália. Até já. Lá vamos nós de Erdolomiti embarcar a Trieste. Mais uma vez aqui em Ljubljana, no castelo de Ljubljana. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É o que é isso? É tudo bem. É tudo bem. Amém. 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 Continuamos aqui na bela Luviana, praça principal, do lado das três pontes, é o centro de toda confusão e alegria aqui da cidade, com que os turistas se reunem por aqui, o pessoal da cidade, as crianças, é uma festa constante aqui. Uma das surpresas aqui que eu encontrei hoje aqui em Lugiana é uma feira italiana, vários produtores da Itália vieram pra cá, estão fazendo uma feira de comida, só se fala italiano por aqui, e é uma festa, comida, queijos, vinhos, salsicha, a nossa linguiça, tem de tudo por aqui, panetone, esfoliatelli, tudo que você quiser de coisa italiana tem por aqui, hoje, e eu vou provar, claro, vai, 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 vai a mozzarela, vai, vai a mozzarela, vai a mozzarela, vai a mozzarela! Estou aqui com meu amigo Blas. Oi, Lorenzo. Bem-vindo ao meu Pueblo. É bom estar aqui. Isso é Slovenia. Estou ali eu vou a vergonha, né? É bom estar aqui. Ficou. 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 Ficou.